Olá gente, bom dia! Olha eu aqui de novo e a gente vai cantar essa manhã agradecendo a Deus por mais um mês, né? Benção, benção de Deus! Estamos aqui e é por sua graça, sua misericórdia, a gente agradece por tantas vitórias que tivemos durante esse mês. A nossa meditação hoje foi escrita pela Altea Box e ela é lá da Jamaica. E ela vem contando aqui um dia em que ela foi acordada, na verdade um sábado de manhã, por um pássaro, sabe? Tinha um canto muito diferente, era um espetáculo musical, um canto em comum, diferente de todos aqueles que ela já tinha ouvido. E parece que ele não tinha ensaiado não, ele era um canto que tinha parece que um objetivo intencional. Ele cantou aproximadamente seis notas e depois saiu ali do quintal dela. Um momento que ela entende que foi calculado pelo céu. Por quê? Porque na noite anterior, alguém que ela considerava cristã tentou feri-la com suas palavras e ela ainda estava pensando se ela deveria responder àquela pessoa ou ela reagiria àquela situação. Bom, a visita daquele lindo pássaro reforçou a decisão de que ela deveria responder em vez de reagir. E aqui tem uma lição interessante. A gente tem que cuidar para não ficar reagindo logo às coisas que nos acontecem. A gente tem que pensar para responder. E se responder significa agir com sabedoria, né? O tempo de Deus, gente, é sempre perfeito e Ele escolhe quando, onde, como Ele vai responder, como Ele vai enviar um pássaro específico para cantar exatamente quando a gente está precisando. Deus se revela a nós de maneiras que são profundas, grandes e às vezes simples demais até para a gente compreender e reconhecer. Mas Deus é onisciente, né? E Ele sabe sempre o que é melhor. Enfim, se a gente observar, a cada dia a gente testemunha algum tipo de pássaro cantando para nós de pontos estratégicos diferentes. Às vezes as canções vêm variadas, elas acabam expressando para a gente conforto, proteção, a certeza da presença constante de Deus. Os tons dessas canções podem ser físicos, emocionais, espirituais, sociais, mentais. Por exemplo, os pássaros físicos podem ser aquele resultado positivo de saúde, uma recuperação total de alguma doença, um câncer, uma depressão. Um pássaro emocional pode ser traduzido como a capacidade de a gente oferecer perdão, reconciliação para um relacionamento que ficou desgastado, ou mesmo a separação de alguém que é abusivo. Da mesma maneira, gente, um pássaro espiritual pode ser relacionado com Deus a nos enviar uma resposta que a gente estava esperando tanto, uma resposta para uma oração. Pássaros sociais podem ser reconhecidos por aquela amiga confiável, que não julga você, alguém que você pode recorrer quando a vida fica um pouco complexa, não é? E, finalmente, os pássaros mentais, eles podem ser vistos como, por exemplo, o término de um curso acadêmico, o retorno para casa depois de uma longa viagem. O fato é que, enquanto eles fazem uma serenata para a gente, nós precisamos abrir o nosso coração e confiar no tempo de Deus, que aquela canção, ela vem no momento certo, quando a gente necessita. Lembre-se de que Deus sempre vai enviar o solista ideal para a canção que você precisa ouvir. Ótimo dia! Até amanhã! Tchau!